Eu lembro que a Luisa Ketlin, você conhece a Luisa Ketlin, né? Ela teve aqui e ela contou mais ou menos essa questão, né? De quando ela cantava pra Jesus e aí ela foi cantar o brega. Acontece isso com você também? Alguém vai lá pra cutucar? Ela é da igreja, agora tá no mundo novamente. Existe isso? Existe. Infelizmente. Existe. Quando eu decidi fazer a live, eu fiquei muito receosa. Por conta dos meus pastores, meu bispo. Foi um desejo seu ou foi um convite de alguém? Aconteceu, na verdade. Olha que louco. A Luisa Ketlin, que você falou agora, ela participou de um quadro, de um programa daqui, que era pra homenagear um cantor, um artista que você é fã, que você se inspira. Aí ela se vestiu de mim e foi nesse programa. E aí ela postou e me marcou. Olha, gente, pronto. Aquela postagem ali, é que eu falo pra ela. Você foi a pessoa que plantou a sementinha no meu coração. Tocou. Ela fica toda assim. Tanto é que ela participou do meu DVD. Sim. Cantando uma das músicas principais, que é o Digo Não. Sim. E aí começou o povo a ir atrás de mim e me seguindo. E isso, volta, volta, volta. Aí o coração bateu. E aí depois de um tempo, MC Tocha. Eu tava totalmente por fora. Luísa Ketlin, eu não conhecia. Tocha, eu não conhecia. Nada. Priscila. Nada disso. Eu sabia o que tava acontecendo em Recife. E aí Tocha veio no meu direct. Poxa, você tem história. O Brega precisa de você. Volta. Aí eu, tipo, tratei ele assim. Oi, querido. Obrigada. Mas eu não tinha a dimensão de quem ele era, né? Sim. Mas, claro, a gente... Ai, obrigada. Fiquei muito feliz. E aí, depois disso, aí eu reencontrei os meninos, os músicos da Carícias. E aí eles... Poxa, vamos fazer alguma coisa só pra gente. Quando tu vier em Recife, a gente marca alguma coisa. Uma casa, a gente aluga uma casa. A gente vai tocar só pra gente matar a saudade. Aí eu... Ainda com aquela resistência, né? Eu... Poxa, será que eu vou? Aí eu fui orar. Aí eu fui orar, orar. Aí veio uma passagem da Bíblia, que é quando Abraão tá com Isaac. Que Deus fala pra ele assim. Pra ele entregar o filho dele como sacrifício. E Abraão ali, com aquele sofrimento, fechou os olhos e ia sacrificar o filho pra entregar de oferta pra Deus. Quando Abraão fez isso, Deus parou, 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 parou. Agora eu já sei que o seu coração é meu. Não precisa sacrificar o seu filho. Veio isso na minha cabeça. Aí eu pensei, Deus sabe que o coração... O meu coração é dele. Eu não preciso mais provar, porque eu parei a minha vida, tudo. E aí eu senti que ele pode ir. E aí foi quando eu disse, não, vamos marcar. Aí eu marquei com os meninos. Dizia assim, é uma coisa só nossa. A live só nossa. Só que aí Marco Silva, soube, aí começou os burburinhos. Aí um falou aqui, pronto. Aí, não, tem que fazer, tem que não sei o quê. Aí foi quando a gente decidiu fazer essa live no YouTube. Que foi incrível, né? Os maiores sucessos. No caso, seria um registro pra vocês. E aí foi pro YouTube, tornou público. Aí o pessoal já começou a especular. Ela tá voltando. Ela tá voltando. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso.